Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Naquele tempo foram ter com Jesus alguns saduceus E Jesus lhe disse Da sacerdente Deus falou a Moisés Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó Ora, ele não é Deus dos mortos, mas de vivos Meus irmãos, minhas irmãs, nós encontramos Jesus aqui Diante dos saduceus que não acreditavam na ressurreição A nossa fé, a fé que Jesus nos transmitiu É a fé na vida que vai além da morte Da vida que não se acaba O amor que Deus tem por nós é um amor infinito E nós também somos convidados a experimentar E a viver esse amor que vai além da morte É a fé na vida que vai além da morte Obrigado.